Quero mostrar-vos uma pequena prova do motivo por que as diagonais de um losango são perpendiculares. Lembrem-se, um losango é apenas um paralelogramo com os quatro lados iguais. Na verdade, se os quatro lados forem iguais, tem de ser um paralelogramo. Só para que fique bem claro, alguns losangos são quadrados, mas nem todos, já que podemos ter losangos assim, com os ângulos que não sejam de 90 graus, porém todos os quadrados são losangos. Os quadrados têm ângulos de 90 graus, mas não é isso que faz deles losangos, mas sim o facto de terem todos os lados iguais. Então, todos os quadrados são losangos, mas nem todos os losangos são quadrados. Posto isto, vamos deborçar-nos sobre as diagonais de um losango. Para podermos pensar nisto de uma forma mais clara, vou desenhar um losango um pouco tombado, de modo a que pareça aqui um diamante. Mas reparem, não estou a alterar nenhuma das propriedades do losango. Estou apenas a alterar um pouco a sua orientação. Num losango, por definição, os quatro lados são iguais. Vou desenhar uma das suas diagonais. Na forma como desenhei aqui, parece um diamante. Vamos ter uma diagonal na horizontal. Assim, é uma das diagonais. O triângulo de cima e o triângulo de baixo partilham este lado. Assim, este lado, como é evidente, terá o mesmo comprimento em ambos os triângulos. E os outros dois lados dos triângulos também são iguais. São os lados do losango. Os três lados do triângulo de cima e os três lados do triângulo de baixo são iguais. Assim, o triângulo de cima e o de baixo são congruentes. São triângulos congruentes. Temos em geometria o critério de congruência lado-lado-lado, que prova precisamente isto. Se os três lados forem congruentes, os triângulos também são. Mas isso significa que os ângulos do triângulo são congruentes. O ângulo oposto a este lado, ao lado partilhado, é congruente com o ângulo correspondente do outro triângulo. O ângulo oposto a este lado é igual a este. Podemos também dizer que ambos os triângulos são isósceles. Assim, os ângulos da base são iguais. Aqui temos um ângulo da base e aqui outro. Este é um triângulo isósceles virado para baixo. E este está virado para cima. Se estes dois são iguais, estes dois também. São iguais um ao outro, por este triângulo ser isósceles. E também são iguais estes dois aqui embaixo, porque os triângulos são congruentes. Agora, se traçarmos a altura... Se traçarmos a altura a partir de cada um destes vértices até este lado, a altura, por definição, é perpendicular a isto. Um triângulo isósceles é perfeitamente simétrico. Se traçarmos a altura a partir do topo, acho que lhe podemos chamar assim, ou do vértice do ângulo formado pelos lados iguais do triângulo isósceles, dividimos-o em dois triângulos retângulos simétricos. Dois triângulos retângulos que são, basicamente, o reflexo um do outro. Além disso, também estaremos a dividir o lado oposto. A altura, na verdade, é uma mediana do triângulo. Agora podemos fazê-lo no outro lado. Acontece exatamente o mesmo. Acontece exatamente o mesmo. Ao bissetarmos isto aqui, isto formará um ângulo reto. A combinação destas duas alturas é uma diagonal deste losango e forma um ângulo reto com outra diagonal do losango. Além disso, bisseta a outra diagonal do losango. E podemos usar, precisamente, este argumento aqui. Podemos olhar para este triângulo isósceles. Esta é a altura e divide-se em dois triângulos retângulos simétricos. Bisseta ao lado oposto. É, basicamente, uma mediana deste triângulo. Em qualquer triângulo isósceles, em que este lado seja igual a este, se traçarmos a altura, estes dois triângulos serão simétricos e bissetaremos os lados opostos. Pelo mesmo argumento, este lado é igual a este. Portanto, as duas diagonais de qualquer losango são perpendiculares entre si e bissetam-se. Espero que tenham achado isto útil.